Oi Holanda Quero te ver na rua com saco nas costas, apanhando papel Quero, quero Quero te ver na rua com saco nas costas, apanhando papel Lá no meu Morro do Galo tem uma vista bacana A gente vê a Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema e Copacabana Canto samba de verdade, sou um partideiro nato Eu sou o André Correia, lá do Morro do Macaco Oi Holanda Oi Holanda, eu te amei Muito certo Hoje pra mim tão cruel Passei tantos tormentos por de mulher Asa deu Muito forte, tão infiel A ideia é difícil Quero te ver na rua com saco nas costas, apanhando papel E eu também Quero te ver na rua com saco nas costas, apanhando papel Jogo baralho de ronda, porque gosto de jogar Também brigo na mão bonitinho, malandro, quando é preciso brigar Eu sou papal do solqueiro, sou bom partideiro, é um pouco que diz Teu negócio é cantar samba no meio de bamba e estou muito feliz Oi Holanda Oi Holanda, eu te amei Aí, malandrão Hoje pra mim tão cruel Dançou, vagabundo Passei tantos tormentos por de mulher Bateu na trave, né? Não fosse tão infiel Aí tá legal Quero te ver na rua com saco nas costas, apanhando papel Lá no meu morro do galo, só não sobe quem não quer Sobe até motocicleta, dirigida por mulher Eu sou Sérgio Fernandes Minha origem não posso esconder Meu umbigo está enterrado lá no Cantagalo Eu falo com prazer Oi Holanda Oi Holanda Eu te amei Poxa e pra mim tão cruel Passei tantos tormentos por de mulher Tu fosse tão infiel Por quê? Quero te ver na rua com saco nas costas, apanhando papel Esse aí é o simbiagra, simbiagra Quero te ver na rua com saco nas costas, apanhando papel Sujo Quero te ver na rua com saco nas costas, apanhando papel Vagabundo, praga na mulher, né? Vagabundo Quero te ver na rua com saco nas costas, apanhando papel Quero te ver na rua com saco nas costas, apanhando papel Quero te ver na rua com saco nas costas, apanhando papel